Olá, meus amores, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje rapidinho para responder a duas seguidoras aqui do canal, a Michele Lima e a Luciane Rodrigues. As duas pediram resenha desse lápis aqui da CIS. Faz tempo que eu mostrei ele junto com outros lápis que eu comprei, outros que chegaram, né? Mas só agora eu tô podendo fazer a resenha dele. Já tem um tempinho, tá? Isso foi no início, bem no iniciozinho do mês de maio, tá? Então, as duas me pediram, né? No mesmo dia, quer dizer, no mesmo dia não. A Luciane me pediu dois dias depois da Michele. Então, a Michele, né? As duas pediram resenha, mas a Michele pediu que eu me dissesse a ela quantas camadas esse lápis suporta, né? Aqui eu fiz uma tabelinha, né? Usei já uma folha com outros, porque eles são poucos, né? Então, eu deixei aqui tapado, pra não chamar a atenção de vocês. Aqui nesse papel, eles apresentam uma cor bem brilhante, tá? Eu não sei se a câmera também tá longe, né? Se dá pra vocês verem, né? Ele, acho que ele é bem encerado, então ele, o papel ficou bastante brilhoso com o lápis. Ele se apresenta bem duro, tá? Não é um lápis assim macio, é um lápis duro, tá? A mina dele é de 3 milímetros, ele é o corpo sextavado. Diz aqui que a mina é macia, não é um lápis extremamente duro, igual aqueles lápis da Léo Léo. Mas eles também não são lápis macios. Deixa eu pegar aqui um escuro. Eles só vêm no corpinho, escrito cis, criatique e tom de pele. Ele não tem uma numeração, não tem nome de cor. Então, eu aqui denominei eles por número, né? Numerei. Inclusive, eu coloquei aqui na tabela. Porque eles não vêm com nome de cor. Isso não é muito bom pra fazer tutorial com vocês. Porque quando a gente vai indicar no desenho que a gente está usando, né? Fica mais fácil de vocês acompanharem. Mas quando não tem o nome da cor, fica um pouquinho complicado, né? Então, não é um lápis muito interessante pra gente fazer tutorial de colorir por causa disso. Ele vem nessa embalagem plástica, tá? Mais uma pra poluir aí a terra. Porque o plástico é uma coisa que leva anos na natureza pra se decompor. E... Não vou deixar aqui na caixinha, tá? Eu deixei aqui pra vocês verem, né? O lápis, poder lembrar quais são os lápis. Fica mais fácil, né? O modo como eles vêm, né? Mas ele não vem numa embalagem prática pra uso, tá? E sem contar que você abrir e fechar aqui, ó, vai logo quebrar porque é plástico. Então, são essas cores, né? Que vocês estão vendo aí na tela. São, vem seis cores. São essas as cores. E eu vou estar usando essa parte aqui de cima mesmo, que eu coloquei aqui, pra fazer a mistura com vocês. Deixa eu tirar eles daqui. Eu já sei quantas camadas eles suportam, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem. Verem aí a quantidade de camadas. Ele é um lápis bem inserado. E não é um lápis duro, tá? Mas não é aquele lápis que seja uma delícia pra colorir, não, gente. Ele vai deixando marca, ó. Um pouquinho de marca, não sei se dá pra vocês verem. Já tô na terceira aqui. Então, apesar de que eu tô indo e voltando, no caso seria a sexta camada, né? E... 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 Olha... Mais de perto. Já tá na... É... Na sexta camada. Vamos lá na sexta camada. Se eu botei duas de cada... E se eu for continuar tentando, ele vai começar a empelotar. Ele já tá começando. Vou colocar a próxima cor aqui pra vocês. Não tô fazendo com muita força, tô fazendo... De leve, tá? Essa é a oitava camada. Ó... Ele aceita bastante camada, tá? Eu fui até a oitava. Logicamente, eu fui com a mão leve, tá? Mas já tá ficando bem engrumadinho ali, tá? Tá deixando já umas... 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 Marcas aí, umas bolotinhas. Mas eles até que aceitam camada. É... Apontador. Eu usei esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui no copinho. Para o borulho, né? Eu usei esse aqui. Eu não sei. Acho que veio na caixa da Stadler, se eu não me engano. Não, não veio na caixa da Stadler, não. Ah... Foi no... Da Lira. Acho que foi da Lira. Que eu tirei. É... E eu apontei todos eles aqui. Tá? Não vieram com essa ponta. Eles vêm com aquela ponta mais grossa, né? Eu apontei todos eles. E... Pra apontar com esse apontador aqui. Ele apontou com muita facilidade. É plástico, né? Então... É... Com o tempo o apontador vai se acabando, né? Porque... Não é madeira, né? Mas ele apontou muito bem. Não tive nenhum problema de ponta quebrada. Ele não chegou com nenhuma ponta quebrada. Porque eu tenho muito problema com lápis que chega com a ponta quebrada. Esse não chegou com nenhuma ponta quebrada. Inclusive eu tenho duas caixas. Né? As pontas não vieram quebrar. Ele é bem resistente. Fiz as pontas. Não tive nenhum problema. Quando eu trabalhei aqui a tabela. E vou mostrar pra vocês aqui também. É... Outra coisa. Vou colocar aqui por baixo, gente. Pra também não distrair muito vocês aqui com outras coisas que tem no papel. É... Não vai dar, né? Vou ter que colocar de lado. Colocar de lado. Porque eu coloquei aqui por baixo e fica mais comprido. E... Eu fiz essa pele aqui. Tá? Eu usei primeiramente esse aqui. Tá? Depois eu usei o amarelo por cima. Depois... Usei esse aqui. Esse aqui. E avermelhado. E por último. Pra fazer... Foi esse não, gente. Foi esse não. Foi esse aqui, ó. Foi o quarto lápis. Então, pra fazer o desenho aqui do nariz. Fazer a sombra aqui embaixo dos olhos. Na sobrancelha. A orelha. Perto do cabelo. Aqui no queixo. Aqui embaixo do queixo. Eu usei esse... Quarto lápis da caixa. Tá? Tá? Então, a pele tá com... Duas camadas desse aqui. Bem levinha. Tá com... Uma camada desse aqui. Mais uma camada desse aqui. E as sombras com esse aqui. Tá? Então, ele tá com quatro camadas de lápis. E... Mais os contornos, né? As sombras. Com esse aqui. Que dos lados vão dar... Um total de... Cinco camadas. Gente. Olha. Ficou assim... A pele. Tá? Gente. Vocês não reparem aí o nariz. Eu fiz um contorno aí. Pelo amor de Deus. Eu não... Tenho prática nenhuma nisso. Tá? Sou péssima em pele. Eu estou fazendo aqui porque foi pedido. Tá? Então, eu tô mostrando como ficou essa pele. Tá? Então, é isso, gente. Gente. Ele... Ele... Trabalhou até bem aí, tá? Me surpreendeu. Porque... Não é um lápis macio pra... Pra fazer esse tipo de trabalho. É um lápis que fica... No meio. Não é nem duro e nem macio. Tá? Mas eu achei que ficou bom e ficou muito brilhoso. Porque não dá pra vocês verem aí, né? Eu acho que não dá. Mas parece que eu passei algodão. Parece que... Eu lustrei... O... O lápis aqui, o colorido. Ficou muito brilhoso. Eu já tenho um aqui do lado. Que eu... Não me lembro com o que que eu colori. Mas acho que foi com aquele da... Da Faber-Castell. Que... Que vem... Aqueles três que faz um total de seis, né? Se eu não me engano, foi ele. E... Ele não tem brilho nenhum. Esse tem muito brilho. Extremamente brilhoso. Tá? E esse foi o resultado aí... Do uso desses lápis. Né? Se alguém... Tiver interessado em comprar... Assim, uma caixa avulsa... Que vem só os tons de pele... Pode comprar, porque não vai se arrepender, não. Só que... Na hora de colorir, eu aconselho... Fazer camadas leves... Pra... Ele não ficar engrumando... No colorido. Eu fiz camada levinha aqui... Né? E... Ele se comportou muito bem. Melhor do que... Eu imaginava... Né? O comportamento dele no papel. Se ele se portou assim... Nesse papel... Que é um papel sulfite... Num papel melhor... Ele vai se comportar... Melhor ainda. Tá? E... Aqui também... Olha... Eu... Fiz bastante camadas... Pra vocês verem... Né? E... Ele se portou bem. Tá? Gente... Desculpa... Eu... Apontei ali... Que o meu dedo... Tá... Inchado... Pra caramba... Com febre... Eu levei uma mordida hoje... De um gato aqui em casa... Dando remédio... Mas... Tá tudo bem aqui... Desculpa aí... Então é isso gente... Aqui tá... Deixa eu tirar o zoom aqui... Aqui tá... A nossa tabelinha... A... Imagem aqui... Colorida... E eu também... Fiz uma pequena... Justamente por causa do meu dedo... Que tá inchado... E tá doendo muito... Poderia ter feito uma imagem maior... Mas... Infelizmente... Hoje... Não era possível... Eu espero que tenha conseguido... É... Responder a Michele... E a Luciane... Né... Que elas queriam ver o lápis... E aí... Fica a critério de vocês... Agora... Depois do vídeo... Decidirem... Se querem... Se não querem... Pra outras pessoas... Que também... Não conhecem... Né... E tinham curiosidade de saber... Como eram os lápis... Tá... É isso meus amores... Obrigada por... Estar sempre aqui comigo... Estar assistindo... Estar sempre deixando o like... Estar sempre comentando... Eu sou muito grata... A todos vocês... Por estarem aqui comigo... Tá... É... Se gostou do vídeo... Divulgue o vídeo... Passe pra outras pessoas... Pra ajudar o canal... Tá... Beijos... Para todos... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Amores... Bye... Bye... Tchau...